Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank vamos falar aqui a respeito do Cartão de crédito n26 que nesse momento só quem tem esse bendito cartão é quem é insider quem Não tem meu amigo e fique chupando o dedo que não tem expectativa de quando esse bendito cartão do N26 vai ser liberado muito menos quando o N26 vai liberar geral nesse primeiro momento quem está Tendo a felicidade de ter esse cartão aí seja lá com débito ou seja lá com crédito é só quem está Nessa bendita fila de espera ou quem ganha a indicação de um filho de Deus aí que resolveu Não te indicar sabe lá por qual motivo bom pessoal é desse jeito que está acontecendo mas eu fico aqui Com uma dúvida será quando que o N26 vai liberar geral já vi algumas pessoas dizendo que o N26 não Libera geral porque fica com medo de uma enxurrada de muita gente com nome sujo com nome ferrado pedir Esse cartão e eles terem problema aí para liberar rapaz eu acredito que não seja isso até porque Para isso tem análise de crédito e com certeza que se essas pessoas que forem pedir esse cartão seja lá O que for não entrar dentro do perfil do que a instituição financeira procura é óbvio que você Vai ganhar um lindo e gigantesco não é sempre assim que acontece em qualquer instituição financeira não Seria diferente no N26 agora a pergunta que não quer calar é como algumas pessoas já vem levantando Aquela pulguinha aí atrás da orelha a respeito do N26 vejo algumas pessoas dizendo assim olha ele não libera Geral porque eles não têm dinheiro igual o Méliuz é porque eles não conseguem ter um capital grande paz eu Acredito é o seguinte eu acredito que o problema não seja nem esse eu acredito que dinheiro para liberar para Esses clientes até eles têm acredito que o principal problema dessa instituição é que eles não querem é Dizer assim eita a gente liberou agora qualquer um pode solicitar só que a gente está com o aplicativo Todo cagado e é justamente por esse motivo que eu acredito que eles ainda não liberaram deve ser como Eu já vi algumas pessoas falando que o aplicativo está simples demais muito simples com poucas Funcionabilidades e também segundo a palavra de algumas pessoas porque que eu tenho que dizer isso Porque eu ainda não tenho esse aplicativo eu ainda não sou Insider eu ainda não sou cliente então aqui Meu amigo é segundo a palavra de alguém que comentou aqui no canal um outro ponto que eu quero destacar aqui E eu acredito que esse aplicativo ainda deve estar faltando muitas das coisas que os Insiders indicaram O que eles mesmos também preferem e decidiram implementar nesse aplicativo e também ainda deve ter Uma enxurrada de bugs a ser corrigido instituição nenhuma pessoal vai liberar um aplicativo principalmente Sendo a agência do banco digital porque a verdade é essa o aplicativo de um banco ou de uma financeira De uma instituição financeira digital é para ela uma agência e se isso não estiver bem acabado não estiver Funcionando direito para eles isso fica feio para a imagem deles porque quem vai fazer a propaganda dessa Instituição financeira vai ser os clientes e os clientes em tempos de rede social vai comentar negativamente Se esse aplicativo vier todo zoado com muito problema com muito bug com a função sumindo com dinheiro desaparecendo N os motivos aí tem para as pessoas reclamarem acredito que o principal motivo deles é isso é fazer um aplicativo Muito fluido como já é no caso de alguns concorrentes de bancos digitais que a gente já tem só que aquela Coisa não é pessoal nem tudo é como a gente espera o cliente do lado de cá fica esperando que tudo isso Seja solucionado o mais breve possível porém eles têm lá né a metodologia deles e o tempo deles para fazer esses Procedimentos ou seja só resta meu amigo aguardar ou você conhecer e alguém que já é cliente dessa instituição e E ver se tem alguma forma dele te indicar para tu não esperar tanto nessa fila de espera ou entrar nessa fila De espera cruzar os dedinhos e esperar aí que você seja o próximo a ser chamado e que você consiga passar Por essa análise de crédito e aprovar essa função crédito porque de outro jeito nem data para ser liberado De sair foi e outra coisa a gente também não sabe como é que vai ser a metodologia da instituição financeira Depois que liberar o que garante que depois que liberar ele não vai ser uma instituição financeira muito difícil de aprovar Entende ou seja são coisas que a gente na verdade está especulando e só vamos saber realmente de verdade quando estiver funcionando aí sim a gente vai poder dizer olha a instituição é assim funciona assim Você pode buscar fazer tal coisa assim para aumentar suas chances tirando isso meu amigo sem lançamento qualquer coisa que for dito Sobre essa instituição não vai passar de especulação deixa aqui abaixo no canto dos comentários o seu ponto de vista o que você está achando dessa gemora Desse cartão de crédito que alguns tem que outros não tem chame não chama essa fila outros indica outros não indica outros reclamam do aplicativo Que o aplicativo não tem nada outros falam que o aplicativo é todo bugado e que eles não fazem nada, ou seja, há um desencontro O geral aí de informações entre quem é cliente com débito quem é cliente com crédito do aplicativo e o crédito E por aí vai deixa aqui abaixo no campo dos comentários a sua opinião a respeito desse assunto se você não é inscrito aqui do nosso canal Eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo Clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até uma próxima pessoal falou.